Nesses tempos de pandemia, meio de semestre, aulas rolando, como que você tem percebido a sua saúde mental? Dizer assim que a gente está 100% do que a gente era antes é meio difícil, né? Geralmente no final de mês, que tem entrega de trabalho bastante, parece que a ansiedade está lá em cima, o estresse, e aí parece que não vai dar certo. É uma experiência bem diferente, sabe? Ano passado eu não consegui me acostumar com o sistema, com todas as diferenças, e a minha saúde mental realmente não estava das melhores e não ficou durante um bom tempo. Você tem encontrado dificuldade de se organizar ou gerenciar o seu tempo com as suas atividades remotas na rua? No começo foi bem difícil, mas lá pela metade finalmente engrenou assim, daí eu consegui estudar, fui super bem, mas no começo estava bem difícil. Eu tive dificuldade e preciso assim bastante disciplina, sabe? Para manter tudo em dia, para você não se perder. As atividades que são de entrega, que são para fazer depois, principalmente quando é em grupo, é bem mais complicado. Na pandemia eu tenho feito uma rotina de estudos diárias, né? Feito planilhas para poder acompanhar bem as aulas, para não perder datas, para não deixar nada escapar. Quem que costuma te apanhar em momentos difíceis? Olha, eu sempre posso conversar bastante com os meus amigos, tanto os mais antigos quanto os de agora, né? Eu acho que é uma surpresa para você ali. Sabe quem eles são, não? Não sei. Então, o Branquinho é o Jairinho e o outro é o Chico. Os dois são colaboradores do CEAP, você conhece o CEAP? Eu conheço pouco, bem pouco. Esse é o setor da Universidade, que atua promovendo a saúde mental, a inclusão e a organização dos estudos para os nossos estudantes. Então, toda vez que você sentir alguma dificuldade, né? Ou passar por alguma situação, como você relata com a gente, às vezes de ansiedade, estresse com os estudos e tudo mais, o Chico, o Jairinho e todos os outros colaboradores do CEAP estão aqui para te ajudar. Surpresa! Surpresa!